A indústria teve, de certa forma, culpa de pirataria. O Spotify é, de certa forma, a resposta da indústria, aproveitando que, de boa, a pirataria inventou. Ou seja, a indústria não quis adaptar-se a tempos novos, e se calhar já podemos lá ir a seguir um bocadinho, porque é normal que as pessoas tenham as fontes de rendimento porreiras, as editoras faziam fortunas, com muito pouco trabalho, e até davam fortunas a ganhar alguns músicos, e aquilo começou-lhes a fugir tudo de duas mãos, e o que é que eles fizeram? Resistiram, claro, mas a resistência foi a pior coisa que podiam fazer, porque o que aconteceu foi, em vez de se adaptarem, tudo aquilo que eles ganham, o que sobrou do que eles estavam a ganhar, foi para outros. Paralelismo, claro, às máquinas fotográficas. Houve quem fizesse máquinas fotográficas e se adaptasse, poucos, mas as grandes marcas de máquinas fotográficas de hoje em dia, a Nikon fazia e continua a fazer, mas a Akron morreu, a Akron fazia filmes e máquinas fotográficas. Os que resistiram, morreram e entregaram um negócio a outros. Vamos a Kodak. Vamos a Kodak. É, um exemplo. Ainda tentou, Kodak destruiu o chulo, e ninguém fez o mesmo de máquinas digitais e tal. Ainda por cima tem grande culpa das invenções que levaram ao digital, é curioso. Matou-se. Matou-se.